De volta com o nosso Você Bonita e eu prometi, claro, vou cumprir. A gente pesquisou, aí saiu uma notinha no Estadão que eu achei super interessante. Olha só, segundo a pesquisa, quando a gente passa fome, os neurônios responsáveis por regular o nosso apetite passam a comer partes deles mesmos. Dá pra acreditar nisso? Os cientistas acreditam que isso acontece? Porque após um período de jejum e o uso emergencial de reservas de gordura, o corpo receberia um sinal de que há uma falta de comida e que faria com que as células se alimentassem delas mesmas. E os experimentos realizados com os camundongos em laboratório revelaram que o ato de autocanibalismo destas células gera a liberação de ácidos graxos que, por sua vez, resultam em níveis mais altos de uma substância química no cérebro que estimula o apetite. Então, acredita-se que os remédios que interfiram nesse processo de autofagia das células do cérebro poderiam ajudar a tratar a obesidade, por exemplo, fazendo com que as pessoas sintam menos fome e queimem mais gordura. Olha que delícia! Essa alteração na química do nosso corpo levou os camundongos a ficarem mais magrinhos, já que eles comiam menos após um período de jejum e gastavam mais energia. Por outro lado, explicou-se também que os níveis cronicamente altos de ácidos graxos na nossa corrente sanguínea, como acontece em pessoas com dietas ricas em gorduras, podem alterar o metabolismo dos lipídios, criando um círculo vicioso, sabe? De superalimentação e equilíbrio de energia alterado. Só que o estudo também pode ajudar a explicar por que o apetite tende a diminuir com a idade, já que as células de um corpo mais idoso não conseguiriam realizar a autofagia tão bem. Gostaram dessa notícia? Pois é, só no Você Bonita, a gente pesquisa mesmo para trazer aí não só informações recentes, informações novas, mas como a tecnologia e os estudos podem nos ajudar, é claro que a gente faz isso com o maior prazer aqui para vocês. Meninos, o meu pontinho falhou de novo. Eu acho que neste lugar aqui do nosso estúdio está tendo uma interferência, pode ter sido o nosso aparelho, que a gente está fazendo aí no... Beatriz, que a gente começou a fazer o aparelho no primeiro bloco, que ela vai perder pelo menos 8 centímetros de barriguinha. Então você que ligou a televisão agora, não saia daí. Você perdeu o primeiro bloco, mas já já você vai ver o resultado final, viu? A gente vai mostrar aqui no programa que ela vai perder pelo menos os 8 centímetros de barriguinha. Mas agora vamos ao que interessa, porque não basta só perder barriguinha. A gente tem que também malhar o corpo todo. Quem quer adquirir músculos ou pelo menos aumentar a massa magra, que são os músculos do nosso corpo, precisam conhecer esta aula. A gente vai falar agora de uma aula localizada com elásticos. Eu já vou chegar perto aqui dos meninos. Sejam bem-vindos. Eu recebo o professor Kleber Loureiro. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu recebo também Daniele e Caroline, que são as nossas alunas de hoje, que vão demonstrar, né? As meninas já estão preparadas. Me conta uma coisa. Eu adoro elástico. Na minha ginástica a gente faz bastante exercício com elástico. O elástico é praticamente tudo que a gente precisa para fortalecer o corpo, não é? Sim, sim. Ele causa uma ação no músculo que você tem tanto atenção na parte concêntrica, que é na hora que você está vencendo a ação da gravidade, e na fase excêntrica, que é na hora que você está favorecendo a ação da gravidade. Então, ele causa uma ação muscular, ele causa uma tensão no músculo, tanto nessas duas fases do treinamento. Então, é super bacana, porque o músculo está contraindo tanto na concêntrica como na excêntrica. Então, é legal. É um estímulo diferente que ocasiona para o seu músculo, diferente da sala de musculação. Claro que depende do aparelho que você for realizar o exercício. E aí, o que eu acho bacana é o seguinte, eles já trouxeram aqui os colchõezinhos, trouxeram o elástico para mim. Você estava me contando, deixa eu ficar desse seu ladinho aqui, para a gente virar para essa câmera aqui. Esse elástico tem várias categorias. Sim, nós temos três níveis de intensidade para o elástico. O leve, que seria para os alunos mais iniciantes, o moderado para os alunos um pouquinho intermediário, e o forte, que são os alunos mais avançados. Esse aqui qual é? Esse aqui é o intermediário. Deixa eu ver. O intermediário é punch. Tá, né? Mas não tem problema, cada um vai entrar no seu nível. Então, agora vocês vão ensinar para a gente exercícios que o pessoal aí de casa pode fazer, porque é fácil de encontrar para vender o elástico. Essa é baratinha, é um excelente acessório, uma ferramenta mesmo. Dá para você levar para a viagem. É verdade, põe na mala. Sim, põe na mala. 15 minutinhos assistindo TV, você vai fazer o bíceps, o tríceps. Quero aprender todos os exercícios com vocês. Bacana. Abre um espaço na sala, ó. Pessoal, aí de casa, vamos já levantando do sofá, já vamos fazer a atividade com a gente. Ah, e tem coisa melhor começar o dia fazendo um exercício? Falando bom dia para o seu corpo, não tem coisa melhor, né? Falando bom dia para o seu corpo, gostei disso. É, com certeza. Então, é com vocês, Galdino. Solta o som aí para eles. Até daqui a pouco. Vamos lá. Transfere o peso. Mantenha o seu abdômen contraído. Expande esse peitoral. Tronco reto. Postura. Puxa calcanhar lá atrás. Sorriso no rosto. Elegância. Contraia esse abdômen. Isso aí. Lá na frente. Acrescenta os dois braços. Muito bom. Puxa lá atrás novamente. Duplo. Perfeito. E aí. Transfere o peso. Projeta o quadril lá para trás. Tomem cuidado para o seu joelho não ultrapassar a pontinha do seu pé. Segura. Quatro. Três. Dois. Segura. Troca o lado. Troca o lado. Entendeu as duas pernas. Deixa o seu tronco cair lá na frente. Relaxa o pescoço. Muito bom. Aproxima as duas pernas bem lentamente. Subiu desenrolando. Relaxa os ombros. Relaxa as pernas. Vamos lá. Vamos pegar o elástico. Apoia os dois pés. Procurem deixar as pernas afastadas da linha do quadril. Ponta do pé para frente. Descaixa os ombros lá para trás. Corrige a postura do tronco. Dois e dois. Desce. Desce. Um. Projeta o quadril lá para trás. Toma cuidado para o seu joelho não ultrapassar a pontinha do pé. Excelente. Vamos lá. Quatro. Perfeito. Muito bom. Mantenha o peitoral aberto. Pode dar um sorriso. Subiu. Seis. Mais duas. A última. Muito bom. Vamos trocar o exercício. Pai na direita à frente. Quem quiser aumentar a intensidade do seu treino, pode utilizar as duas alças de uma vez só. Ok? O braço tem que ser contrário à perna. Contrai esse abdômen. Mantenha a postura. Tronco reto. Elegância. Quatro. Três. Desça. Dois e dois. E desce. Desce. Sobe. Muito bom. Retornou. Quatro. Retornou. Cinco. Perfeito. Seis. Tá lindo. Retornou. Sete. Mais duas. A última. Troca o lado. Perna esquerda. Quatro. Três. Dois. Valendo. E desce. Desce. Um. Dois. Três. Muito bom. O legal dessa atividade é que nós conseguimos associar o trabalho de membros inferiores junto com os membros superiores. Ombro. Quadríceps. Glúteo. Contrai esse abdômen. Estabiliza. Perfeito. Mais uma. Excelente. Bora pro chão. Vamos trabalhar o glúteo. Procurem deixar o braço sempre contrário à perna. Pode dar uma enroladinha pra dar uma firmeza no apoio do braço. Quatro apoios. Prepara. Quatro. Três. Sobe. Dois e dois. E sobe. Sobe. Desce. Um. Sobe. Sobe. Desce. Dois. Contrai esse abdômen. E encaixa esse quadril. Vamos lá. Quatro. Perfeito. Cinco. Seis. Joga o pé lá pra trás. Estende esse joelho. Cinco. Agora, Dan. Seis. E baixa. Oito. Mais uma. Muito bom. Troca a perna. Vamos lá. Prepara. Te negócio tá muito bom. Cleber, uma simpatia. Vocês tão gostando. Eu também tô adorando. Só que o nosso tempo tá voando. Troca. É impressionante. Entra no clima. Eu tenho certeza que em casa você tá gostando bastante. Já tá fazendo aí os movimentos. Mas eu vou ter que te agradecer. Você acredita? Ó. Já deu o horário. Nossa, eu tenho passado tão rápido. Gente, vocês vão voltar. Sabe só o que eu queria fazer? Só um minutinho. Vocês sabem que eu tiro o sapato. Nossa, um sapato bonito hoje, né? Nossa. Tô impressionada. A gente, ele é lindo. Mas eu vou tirar só porque eu quero ver isso aqui. Eu quero só testar o negocinho aqui. Aquele primeiro que vocês fizeram. Ah, sim. É assim, né? Isto. Ó. Dói muito. Não precisa comprar pezinho. É só comprar um elástico. E o legal do elástico, ele também é utilizado pra reabilitação e fortalecimento também. Então quem lesiona, pode fazer uma reabilitação do músculo, um fortalecimento da musculatura com o elástico. Quem sofre algum acidente, que fica com alguma sequela também. Vocês trabalham com o elástico pra reabilitação também. É sempre utilizado. Gente, muito legal. Bom demais. Vou agradecer os meninos. Obrigada, meninas e lindas. Eram direitinho. Vocês viram? Não tem erro em casa. Vocês viram? Bonitinho, retinho, maravilhoso. Eu vou passar pra vocês o contato deles. Eles são lá da Competition, da unidade da Paulista, né? O site, competition.com.br. E o telefone é o 0, operadora 11, 3149-9777. 3149-9777. Muito obrigada. Obrigada, viu? Que simpatia. Adorei sua aula. Obrigada. Você é animado. Isso é bacana. Dá uma chance assim, né? Volte sempre, viu? Obrigado. Porque eu vou conversar com as minhas convidadas do primeiro bloco. Quem acompanhou, viu? E aí, Beatriz? A Beatriz tá tensa. Vamos medir, então? Vamos lá. Quanto tempo a gente tem aí pra medir, hein? Ah, vocês têm as medidas? Deixa eu pegar aqui. Obrigada, meninas. A gente tem tudo bonitinho. Hum, a gente tem as medidas antigas dela, hein? Primeira medida. 7,4. 7,4. Ok. Tava 7,5 em cima. Aqui perdeu um centímetro. É legal a gente lembrar que o procedimento dura. Ah, você vai medir quantas vezes? As três medidas. As três medidas? Tá. O procedimento dura, em média, uma hora. E aqui no programa, sabe que a gente não tem todo esse tempo. Então, durou mais ou menos quantos minutos? Os 20 minutos. Os 20 minutos. Ah, então tem isso também, né? Quanto? 7,2. 7,2. Nossa, de 8,4 foi pra 7,2. Lembra da segunda medida, que era essa aqui da cinturinha? Uau, 8,4 foi pra 7,2. E a última? 7,9. 7,9? Mentira. 7,9. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 7,9. Era 8,7. Gente, não acredito. Pedeu mesmo. Beleza. Agora fica de lado. Vamos mostrar de lado também. Pode, pode virar. Isso, isso. Ó, tirar só o bracinho aqui da frente. Olha lá. De ladinho. Perde medidas mesmo. Só que isso que ela ficou... 20 minutinhos. 20 minutinhos, né, Sibeli? Isso. Se ela tivesse ficado aí uma hora, ela podia ter perdido muito mais ainda. E aí, Sibeli. Desafio do Você Bonita, cumprido. Obrigada. Parabéns, viu? Pode continuar fazendo. Só parar, não. Pode fazer mais um pouquinho. Obrigada por terem vindo. Obrigada a você, Carol. Eu passei o contato de vocês. Obrigada. E cumprimos o desafio e vocês também. Espero vocês numa próxima. Tá bom? Obrigada. Bom demais, tá vendo? Você Bonita é assim. A gente promete, tem que tentar cumprir, né? Bom, eles são os nossos convidados. Eles falaram que ia dar certo. Que bom que deu certo. Só que no tempo menor. Então, se você gostou da ideia aí, pode adquirir para o seu dia a dia. Mas agora, a gente vai pro nosso suquinho. Pode rodar, pode rodar. Bom demais. Meninas, quanto tempo a gente tem? Que o meu ponto hoje pifou. Sabe o meu ponto? Ah, é só. O programa tá voando. A gente só tem mais três minutos. Que loucura. Eu tô sem ponto hoje, que o ponto hoje sumiu. Bom, o suco de hoje é um suco que todo mundo pediu também. Fiquei muito feliz das meninas da DNA Nutri terem mandado pra gente. É um suco verde pra diabéticos. Então, quem pediu aí o suco pra diabetes, a gente tá trazendo hoje. Pode colocar nossa receitinha na tela, que a gente vai precisar de meia maçã verde. Uma colher de farinha de arroz. Vamos usar também duas folhas de couve e manteiga. 2 ml de água de coco. Suco de meio limão. E uma colher de sobremesa de biomassa de banana verde, que é vendida em casas de produtos naturais. Pra quem quiser saber mais sobre esse suco, só entrar em contato com a turma da DNA Nutri. O telefone 0, operadora 11, 2188-3749. Então, vamos começar aqui o meu suquinho. Já vou colocar o limão. Vou colocar água de coco. Já gostei, hein? E aí... Ah, não, acho que dá água. Camilinha, acho que dá. Vamos ver. Vamos colocar aqui a couve. Maçãzinha a ver. Deixa eu ver. Ai, bom demais. Adoro. Perfume é uma coisa maravilhosa. Deixa eu precisar de mais água, sim. Obrigada. Tô vendo que meu liquidificador tá crescendo, tá crescendo. Vou botar uma aguinha só pra aumentar aqui a quantidade de suco, porque o povo do Você Bonita bebe, adora o nosso suco, né? Vamos colocar, então, a biomassa e um pouquinho de farinha de arroz pra essa quantidade de suco, tá? Mais informações sobre o suco, só entrar em contato com as meninas. Galdino, põe uma música boa pra gente dançar, terminar o programa com uma alegria. Salto o som! Será que ficou bom? Hum, menino, vocês vão querer esse hoje, mas foi umas gotinhas ou do adoçante ou do agave, que a gente fez uma pauta na semana passada, que parece o mel, mas tem menos calorias. Ou ainda do mel, porque tem limão, né? Então é melhor colocar aí umas gotinhas. É agave, né? Ah, lembraram. Bom, vou explicar pra vocês aqui que as meninas mandaram a biomassa de banana verde. Ela é pouco falada, então eu vou explicar pra vocês por que ela tá nesse suco. Ela é rica em vitamina A, em vitamina B1, B2, ácido, nicotínico, sódio, potássio, magnésio, manganês, cobre, fósforo e uma quantidade de amido. Na verdade, possui só 2% de açúcares, né? Que é pra um suco, pra quem tem diabetes, que é o limite. E experimentar pra ver se ficou bom, né? Diretor, hoje a gente nem se falou, porque eu tô sem pão, não posso te ouvir. Triste. Só as minhas carosetes levantando aqui, plaquinha pra mim. Triste, né, diretor? Então a gente conversa, então, depois do programa, né? Deixa eu ver. Acho que ficou bom, viu? Hoje eu gostei. Aguinha de coco, bom demais, bom demais, tá vendo? Gostei, vale a pena. Quem pediu aí o suco pra diabetes, está aqui no Você Bonita, estará logo mais na nossa página. www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. O programa acabou, gente, mas a gente volta amanhã. Vamos fechar a semana com chave de ouro? Sabe quem vai estar aqui amanhã? Você não vai perder, né? Lija Cogos e a gente vai fazer uma receita de fundi light que não dá pra perder. Te espero ao vivo, às 9 horas da manhã. Um beijo, até amanhã.